Neste vídeo iremos falar sobre o tratamento farmacológico ao usuário de drogas. O uso de drogas ilícitas geralmente ocasiona outros transtornos mentais. A crise de abstinência pode causar ansiedade e descontrole. O uso excessivo pode causar estimulação intensa cerebral, ocasionando convulsões. Bem como o intervalo de uso pode causar alterações de humor. E até mesmo o processo de abandono do uso de drogas pode vir a causar sintomas depressivos. A dependência de droga é uma doença, é um problema de saúde pública. Não julgue como fraqueza. Sendo um problema de saúde pública, existem tratamentos farmacológicos que podem auxiliar no tratamento desse tipo de enfermidade. Classes farmacológicas como anticonvulsivantes, ansiolíticos, moduladores de humor, são importantes aliados no tratamento da dependência de drogas. Associação Municipal de Saúde